O que é o poder interventivo da cidade? O que é o poder interventivo da cidade? A terra, a pedra tumular e o caixão com o qual enterrou esta cidade. A Brunhosa considera Rio um presidente que só pensa na contabilidade, mas também aí o candidato à Assembleia Municipal levanta dúvidas. Eu tive a oportunidade já de dizer, em maio, que a cidade vivia um momento de asfixia autocrática. Não se pode falar, não se pode ser contra a Câmara, não se pode fazer qualquer crítica que de imediato há retaliações. De resto, esta idilidade e esta variação tem ainda muitas contas para prestar daquilo que foi a suposta dinamização da cidade. Eu gostava de saber e de ver as contas das corridas. Tenho dúvidas em relação aos benefícios que a cidade tira das corridas. Ao contrário da Red Bull, que é um evento de uma imensa dimensão internacional e que traz de facto muita gente à cidade. O presidente da Câmara Municipal do Porto comentou que a lista de Elisa Ferreira não era mais do que o regresso da Porto 2001. Palavras que não foram bem recebidas por a Brunhosa. Porque se alguém fez alguma coisa para essa cidade, foi de facto a Porto 2001. Ainda hoje se fala nisso, não se falava. Mas este presidente da Câmara representa o Porto de 1901. Aliás, ele próprio ainda não cai de 1901, o que não está mal. Até está bem, diz com ele. Não for ao carro ser mais poluente que os carros de 2009, não é? Portanto, se calhar seria melhor o presidente da Câmara não fazer uma figura tão tonta e andar num smart, porque polui menos e sempre dá uma imagem de alguma modernidade. Mas não, este é um presidente da Câmara do passado, acabou, o seu período fechou, tem que ir embora, a cidade de Porto tem que acordar.